A minha foi foda, foi engraçado também, porque eu fiz, tipo, aulas de teatro, né? Eu tinha uma professora de artes que era atriz, e ela, tipo, eu era muito tímido na sala. Sério? Você não é tímido, né? Não, hoje não sou mais. Tipo, se você me conhecesse, vamos dizer assim, 2013, 2012, eu era outra pessoa, tipo, não conseguia conversar com alguém olhando no olho, assim, era bem punk mesmo. Essa minha professora me chamou pra fazer umas aulas particulares, assim, tipo, de atuação, pra me desinibir, tirar a timidez, que eu não conseguia apresentar o trabalho na frente da turma que eu travava. Enfim. E, tipo, mas o meu foco sempre foi o funk, continuei no funk sempre. E em 2016, eu já era pai, e não queria trampar mais pra ninguém, porque eu falei, pô, não consigo. Tinha quantos anos em 2016? Tinha 22. Bem novinho, né? Bem novinho, e eu não conseguia conciliar, tipo, trampo registrado com o funk. Porque, tipo, sempre dava conflito e batia de frente. Aí, mano, eu virei ambulante, comecei a trampar no Brás, vendia café, bolo, na feira da madrugada, no trem, marreteiro mesmo, essas coisas. Tem até uma história interessante com a sua personagem, né? A gente vai chegar lá. Aí, um belo dia eu tava lá vendendo bolo, café e tal, e passou uma senhora e me encarou, e... Eu... Oi? Ela, você... Tipo, a gente costuma falar, né, que o funkeiro tem uma fantasia, assim, todo mundo já identifica o funkeiro, corrente, boné, essas coisas. Eu tava lá vendendo bolo e café, mas tava atrás de Ademão. Fala nos kits, né? Fala, você faz o quê? Falei, sou MC e tal. Mas você já fez teatro? Falei teatro, teatro não, mas eu tive umas aulas aí, mano. Nossa, você não quer fazer um teste pra Netflix, não? Falei... É caô, né? Meu Deus, vai comprar um café comigo aí. Ela comprou o café e tal, me levou pra fazer esses testes e tal. E nesses testes eu conheci a alitose também. E, mano, foi muito teste, muito teste, muito teste, muito teste, muito teste, muito teste. Peguei o formigo, o formiga saiu de mim, foi pra outra pessoa. Depois, nos finalmente, assim, eu voltei praticamente junto com você. É, porque eu entrei, tinha um outro cara fazendo formiga. Sério? E aí, deu, tipo, uns quatro, cinco dias, do nada ele apareceu. Nem ele sabia o que ele tava fazendo na sala, né? Ele, gente, não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí, o preparador na época falou assim, não, é que você, né, vai fazer o formiga de novo. Aí, agora é de verdade. Eu falei, ah, é? Ó, azuleira aí, mano. Porque foi, tipo, tipo isso, eu peguei o personagem, né, o formiga, e a gente, na época dos testes, todo mundo fez contato ali e tal, todo mundo se seguia. E eu vi todo mundo ensaiando e, tipo, eu não, eu liguei pra Carol, lembra da Carol? Falei, Carol, esqueceram de mim? O que é acontecendo aí, mano? Não, maravilhoso. Aí, ela, pô, a gente não avisou e tal, mas o personagem não vai ser mais seu, achou uma pessoa mais perfil, enfim. Mas tem outro papel pra você, quer fazer? Eu falei, acho, bora. Qual que é o papel? Ela, campana dois. A galera te zoava, depois. Ah, valeu, campana dois. Eu, como assim, campana dois? Ah, não, porque já tem um, já, é, tipo, o nome do, não, o personagem não tem nome. Tipo, configuração. Aí, eu falei, bora, tinha dois ensaios. Fui nesses dois ensaios de campana, a minha cena era ficar nas ideias de braços cruzados, só. E eu fiz lá, vambora. Passou dois dias, me ligaram e falaram que eu, que eu tinha, tipo, que era porque eu tinha mais um ensaio, e nem falaram que eu ia ser o Formiga de novo. Fui pro ensaio, cheguei lá, só tava a Bruna, e o elenco principal, assim, daí eu cheguei, fiquei meio deslocado, mas eu falei, cara, cadê os caras das ideias aí, mano? O que eu tô fazendo aqui? Aí, o preparador de elenco chegou e deu essa notícia, assim, tipo, na frente de todo mundo, minha canela tremeu, que só pega. Tchau, 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 tchau.